Olá, Paulo. Muitas coisas e falar depois do Gordon e do Fiusa fica difícil, porque eu acho que eles resumiram bem aí o cerne da questão, né? Eu diria assim, usando... Vou tentar bater no liquidificador tudo isso, assim, de uma vez, depois eu desenvolvo um pouco o raciocínio para cada tema. Mas o que nós estamos vendo, na minha opinião, é o império contra-ataca, né? É uma reação do sistema que não quer necessariamente Lula, mas se tiver que ir com ele para derrubar Bolsonaro, vai, né? Mas adoraria ter ali um típico tucano, né? No lugar dele. E esse sistema que está incrustado aí em tudo que é instituição, que aparelhou tudo, né? Ele está reagindo para expelir Bolsonaro, que é o estranho no ninho, a areia na engrenagem. Então é um clubinho, é uma patota, né? Que tem poder, que tem influência, que tem dinheiro, que tem veículo de comunicação, que já teve muito mais poder e influência antes do advento das redes sociais, fazendo de tudo para derrubar um presidente popular. O grande problema de toda a, abre aspas, terceira via, é que ela não existe. O Flávio já disse isso, o Guilherme já disse isso, quer dizer, todos são bonecos de cera, todos são moldados de forma calculista por marqueteiros, né? Com um discurso desprovido de coerência. A narrativa deles não se sustenta por um segundo. Então, por exemplo, você mencionou o MBL, a Turma Tucana, a Doria e companhia. Eles demonizaram Bolsonaro porque traiu as promessas e tudo mais, porque aderiu ao sistema, né? Porque tinha trazido uma ala do centrão para dentro do governo. E, ao mesmo tempo que eles vêm com esse discurso, eles estão lá no PSDB, no MDB, no União agora, né? Afagando o Rodrigo Maia. E o Moro postou essa semana uma imagem ao lado de Bivar, Luciano Bivar, falando que seria um bom nome para vice. Quer dizer, a gente só pode concluir que se trata do centrão do bem. Então, eu uso isso como um exemplo para mostrar que toda a narrativa dessa turma em relação à demonização do governo Bolsonaro, ela não resiste a um segundo de reflexão. Eu sempre tenho dito isso aqui. Os tucanos, via de regra, são os típicos isentões em cima do muro que, quando descem do muro, descem sempre do lado esquerdo, caindo no colo do PT. Então, eles forçaram uma narrativa de equivalência moral entre Bolsonaro e Lula, os dois extremos, que a terceira via precisa superar, vencer. E eles estão comparando um governo de três anos e pouco sem escândalo de corrupção, do qual o próprio Moro foi ministro com bastante autonomia e se vangloria dos feitos como ministro. Ele usa isso na sua pré-campanha, esquecendo de dizer quem era o chefe. E eles colocam isso em pé de igualdade em relação ao ladrão que tomou de assalto o Estado brasileiro com uma quadrilha do Foro de São Paulo e que foi preso pelo próprio Lula. Então, veja o absurdo da coisa. Por que eu estou indo por aqui, Paulo? Porque eu quero chegar no meu ponto central e eu tenho batido muito nessa tecla em todos os meus espaços. Porque o Fiúza colocou ali um ponto, né? Poxa, isso não é um discurso bolsonarista. Eu adoraria que houvesse alguma alternativa, até pelo bem da democracia. É isso mesmo, né? Gente que está debatendo o país, que tem reformas, propostas e tudo. Pois é, o grande problema é que nenhum deles, são todos tucanos, 50 tons de rosa, né? Nenhum deles fez, ao longo desse período, críticas construtivas ao governo. Nenhum. Nenhum adotou uma postura pró-Brasil. Nenhum virou e falou assim, é, eu não gosto dos excessos do Bolsonaro. É, o Bolsonaro tem arroubos esquisitos que me incomodam. É, na pandemia eu acho que ele podia ter feito mais para unir o país, ele foi equivocado em muitas coisas. Isso seriam críticas construtivas. O que essa turma fez foi acender vela e botar cruz na areia em relação a cada morto da pandemia, que seria a responsabilidade do presidente. Isso fez o MBL, junto com o PSOL. O que eles estão fazendo é ignorar a pandemia, ignorar que eles defenderam fechar tudo para culpar todos os problemas econômicos, o governo federal por isso. Sendo que pessoas sérias, analistas, liberais, pessoas independentes, estavam falando isso. Ó, quando vier o custo, a conta, a fatura dessas medidas, vocês que estão defendendo isso vão fazer cara de paisagem, vão se fazer de sonsos. Então, não precisa ser Nostradamus para ver o que aconteceu. Então, assim, é um grau de demagogia, de oportunismo que trai um projeto ambicioso de poder e nada mais. Não há nada além disso. Não há compromisso com o Brasil, não há preocupação com o país e não há sequer, para entrar numa seara que é sempre polêmica comigo e confiúsa, um verniz ideológico. Não é que a gente está falando assim, o Bolsonaro se mostrou aquém do que um liberal conservador deseja. Não há, não há nenhum, nenhum oponente do Bolsonaro de direita ou que possa-se considerar alguém liberal com viés conservador. Não há. Ou a gente vai fingir que o Dória é isso e o MBL é isso. Não é. O Caiado talvez tenha ensaiado isso no passado, mas não é. O Romeu Zema é um gestor desprovido de qualquer coloração filosófica. Até a marca do Novo no início era essa, choque de gestão. Então, o meu ponto é o seguinte, eu vou fazer uma comparação aqui com a minha realidade nos Estados Unidos. O Trump foi uma reação necessária, talvez um dedo do meio, para muitos conservadores, em relação ao avanço da agenda progressista, em conluio com a mídia. Essa coisa toda de woke, essa bizarrice que estamos vendo no campo da cultura, de ideologia de gênero, de educação sexual para criança e tudo mais. Um monte de coisa. O Trump foi a resposta, o dedo do meio que essa gente deu para esse pessoal todo. Falaram, ah, vocês estão querendo brincar de revolução civilizada e tudo. Radicalismo simulado, manto de moderação escondendo Alexandre ou Casa Cortez. Então, toma aqui o Trump para vocês, seus otários. E o Trump, ele tinha isso, ele tinha esses excessos, ele tinha esse estilão, era tosco, não sei o quê. E aí vem surgindo e avançando de forma meteórica um sujeito chamado Ron DeSantis, o governador da Flórida. Um cara que tem a coragem do Trump de peitar a Big Corporation, a Disney, os cruzeiros, a mídia. Só que ele faz isso de uma forma muito mais inteligente que o Trump na minha leitura. Talvez por ser posterior ao Trump. O Trump era o pontapé inicial. Ele era aquele herói trágico que precisa enfrentar aqueles bandoleiros que tomaram a cidadezinha. E o cara é meio bandoleiro também. Agora já tem espaço para vir alguém com postura mais presidenciável, digamos assim. Com a liturgia do cargo estampada na cara. Mas com firmeza e coragem de peitar a patota, o clubinho. E o Ron DeSantis talvez seja o grande nome republicano nas eleições presidenciais daqui a dois anos. Então o que faltou no Brasil, talvez porque ainda tenha o Bolsonaro e ele tenha direito da sua reeleição e legitimidade de pleitear é que o governo tem virtudes. E tem. Mas talvez o que falta surgir é um nome à direita de alguém realmente liberar o conservador que vira e fale assim, o governo tem vários acertos, tem alguns erros, o presidente pessoalmente me incomoda em alguns pontos e eu quero melhorar isso. Eu quero avançar naquilo que ficou a desejar. Então isso é muito diferente do que faz o Moro, do que faz essa turma toda. Entende? Então assim, a direita vai precisar de alguém com modos e coragem. O Bolsonaro tem coragem, tem a bússola moral, na minha visão, apontada para o norte certo e está enfrentando uma máfia, uma quadrilha, uma patota, um clubinho podre. Os donos do poder. Com tudo que vem junto, sindicalista, artista, blá, 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 acadêmico. Essa corja toda. Ele está lá enfrentando. Ah, ele está ao lado do Valdemar Costa Neto e do Ciro Nogueira. É verdade, é verdade. E política nunca foi exatamente um ambiente para idealistas. Quem acreditou que ele ia chegar no primeiro mandato e peitar tudo e todos e fazer uma revolução foi ingênuo. Eu escrevi sobre isso antes dele assumir que essa gente ia se decepcionar. Está lá escrito na Gazeta. Pode pegar. A Frota, que eu chamava em alusão, obviamente, ao oportunista do Alexandre Frota, que brincava ali de ser um conservador corajoso e nunca passou do que ele sempre foi na vida, um boçal oportunista, que hoje está ao lado do Dória. Então, assim, a direita no Brasil, o movimento conservador, o movimento liberal, conservador, está na sua incipiência. É algo muito novo, ali tem uma mistura, tem muita gente que é só antipetista, tem gente que é meio reacionária, tem gente que é bolsonarista, no sentido populista do termo. Mito, mito, é uma coisa personalista. Tem de tudo ali. A direita no Brasil vai ter que ir criando bases para ocupar não só a presidência, o Congresso, instituições, a cultura, a guerra cultural, a academia, com mensagens conservadoras para poder abrir um caminho aí de uma guinada mesmo que o Brasil precisa. Agora, voltando então para o curto prazo, a discussão da eleição esse ano. É o Bolsonaro, que é o que temos, contra todos. Aliás, o Bolsonaro, que ninguém quer saber, que as pesquisas mostram lá atrás, que o discurso do MBL era, meu Deus, se for o Bolsonaro contra o Lula, acabou, tem que ser outro. O Bolsonaro está sozinho, entre aspas, contra todos. Estão todos unidos. Surgiram 20 nomes da suposta terceira via contra o Bolsonaro. Estão todos se unindo e daqui a pouco vão se unir ao Lula. O Lula já acenou que está disposto a conversar com qualquer um anti-Bolsonaro. Então, é um conluio do sistema contra aquele cara que está incomodando, incomodando por alguma razão. Então, tudo narrativa. Essa semana nós vimos a história da Polícia Federal, não concluiu que houve interferência do presidente nas mudanças da diretoria da Polícia Federal, e aí o Moro vai lá e ataca a instituição, dizendo que o relatório, o inquérito, deve ter sido forjado, porque ele fez quatro mudanças, como se não fosse prerrogativa dele mudar, como se ele tivesse que manter o Valeixo, o homem de confiança do Moro, que se mostrou um traidor em todos os aspectos. Então, se você me pergunta do MBL, essa turma toda, Tucana, Doriana, Moretti, Paulo, o destino deles é melancólico na política, porque hoje em dia nós temos as redes sociais, que eles querem muitas vezes censurar, que eles usam robô e gado e acusam os outros de fazer aquilo que eles fazem. então, está ficando muito escancarado, e as pessoas estão acordando, estão despertando, estão vendo que esses bonecos de cera, produto de marketing, não tem nada a agregar, são só oportunistas com um projeto pessoal de poder, todos eles, todos eles. então, é uma morte horrível, mas merecida.